Olá, estamos começando mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar sobre temas atuais e temas do seu interesse. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre a violência doméstica contra a mulher, que é um problema muito sério. Basta vocês pensarem, nós estamos no mês internacional da mulher, o mês de março, onde se comemora tantas conquistas da mulher, mas, ao mesmo tempo, esse problema ainda é muito grave. Existe um alto índice de violência contra a mulher, principalmente violência doméstica. A violência doméstica é a maior causa de ferimentos femininos em todo o mundo e a principal causa de morte de mulheres entre 14 e 44 anos. Na maioria das vezes, os casos de violência são realizados pelos companheiros, amigos, conhecidos e até parentes próximos. em setembro de 2006 foi instituída a Lei Maria da Penha, justamente para combater a questão da violência contra a mulher. Nós queremos saber também nesse programa, como é, a partir da Lei Maria da Penha, houve uma mudança de comportamento? Parece que não ainda, porque ainda existem muitos casos, mas, de qualquer forma, também existem muitos progressos, muita caminhada que nós vamos saber aqui. Para se ter uma ideia, segundo a última pesquisa nacional da PNAD, por amostra de domicídios, quatro em cada dez mulheres brasileiras já foram vítimas de violência doméstica. É um dado sério. E os dados do mapa da violência sobre o homicídio de mulheres no Brasil apontam que é principalmente no ambiente doméstico que ocorrem situações de violência contra a mulher. Então, nós vamos conversar sobre a situação aqui no Estado, sobre o trabalho que tem sido feito, sobre a Lei Maria da Penha e a sua atuação, com a delegada responsável pela Delegacia da Mulher em Belém, a doutora Daniela Santos. Bem-vinda, é uma alegria tê-la aqui, né? Ela trabalha na Divisão Especializada no Atendimento à Mulher, o DEAN. A DEAN, né? Bem-vinda, é uma alegria tê-la aqui para a gente conversar de um assunto que é importante, né? Também de conscientização. Isso, obrigada pelo convite também. A Polícia Civil, ela se sente honrada em participar de programas como esse que pode esclarecer a população dos seus direitos, principalmente as mulheres, no caso. Como é que podemos identificar uma violência doméstica e sexual contra a mulher? Bem, Eduardo, essa conceituação do que é a violência doméstica contra a mulher, ela está prevista na Lei Maria da Penha, que é a Lei nº 1340, de 2006. E na sua conceituação, ela diz que é toda forma de violência física, psicológica, patrimonial, moral ou sexual sofrida pela mulher ou no ambiente da sua unidade doméstica, que compreende a residência propriamente dita, independente se existe um vínculo direto entre as pessoas que ali residem ou nas relações íntimas de afeto. E aí a gente coloca os namoros de longa duração, ou qualquer outro tipo de relação que tenha ensejado essa proximidade entre as partes, e também aquela que se dá entre os parentes, sejam eles parentes por afinidade, parentes por co-sanguinidade, ou até mesmo aqueles que são parentes por uma vontade expressa, ou seja, se consideram parentes. Sei, isso é importante. Você falou aí, mencionou a Lei Maria da Penha, mas talvez nem todos conheçam a questão da Lei Maria da Penha. Eu queria que você falasse, porque ela foi sancionada em setembro de 2006. Estamos completando quase nove anos, um pouco mais de oito anos. Então, tem toda uma caminhada dessa lei. Eu queria que você explicasse um pouquinho, para que você tenha nos acompanhando, o que a Lei Maria da Penha, enfim, fizesse uma síntese particularmente dos pontos principais. Certo. A Lei Maria da Penha, ela não tem uma previsão de crimes especificamente. Ou seja, os crimes em que as mulheres podem vir a ser vítimas, eles são os mesmos crimes previstos no Código Penal. Entretanto, essa lei, além de conceituar o que é a violência doméstica, ela prevê a forma de atuação, tanto da polícia, como do Poder Judiciário, do Ministério Público, e até mesmo da Defensoria Pública, de que forma vai se processar aquela investigação e aquela consequente ação penal, tá, visando elucidar a situação e o Poder Judiciário, ele vai submeter a ação penal à avaliação dos juízes. Sim. E por que criar uma lei, assim, especificamente para as mulheres? Em que contexto ela foi criada, ficou inserida? Por que uma lei como essa? Bem, a Lei Maria da Penha, ela tem o objetivo, o princípio, tá, de impedir que o crime venha a acontecer contra a mulher, tá, e também ter um caráter de repressão, de reprimir aquele crime. O que era percebido antes desta lei? Que a maioria dos crimes que eram praticados contra as mulheres eram crimes ditos como de menor potencial ofensivo. O que é um crime menor? O que é um crime de menor potencial ofensivo? É aquele crime cuja pena máxima, ele não supera dois anos, ou seja, a pena máxima dele é até dois anos. E esses crimes, eles são processados pelo juizados especiais, tá, até como uma forma de desafogar o poder judiciário. E neste processamento, junto aos juizados especiais, ainda que o agressor venha a ser condenado, ele não vai ser condenado a uma pena de prisão, de restrição de liberdade, mas a uma pena de restrição de direitos. E isso fazia com que gerasse uma impunidade em relação aos crimes envolvendo as mulheres, porque ela continuava próxima do seu agressor. Era o que popularmente se dizia, ele pagava uma cesta básica e ela continuava vítima da violência doméstica. Existia uma dependência aí, a dependência dela em relação a, também nesse sentido. É, aí a gente entra numa outra questão, que a nossa sociedade, ela é uma sociedade pautada num patriarcalismo, ou seja, o homem, ele sempre se sobressaía como uma figura superior naquele ambiente familiar. Então, a mulher, por questões financeiras, por uma dependência financeira, emocional, a dependência dos filhos, ela se via sempre presa naquele ambiente familiar, por mais hostil que ele fosse, tá? A sociedade veio mudando com o tempo e a mulher foi ganhando um papel de destaque. E talvez a figura masculina, ela não tenha acompanhado culturalmente esse papel da mulher como também um ente superior, entendeu? Uma questão de igualdade. Como igualdade, certo? Exatamente. E aí também surgem conflitos, conflitos de gênero naquele ambiente doméstico. Então, essas duas situações, elas são situações que elas trazem causas desagregadoras no ambiente doméstico. Sim. Segundo a pesquisa, fala-se que cerca de 98% da população brasileira conhece, tem conhecimento da lei Marisa Penha. Mas existe ainda muita caminhada a ser feita no sentido de atuação, né? Por que que essa, ao mesmo tempo que ela, na sua opinião, ao mesmo tempo que ela é conhecida, as pessoas sabem que existe essa lei que pune quem comete alguma violência contra a mulher, mas na prática, isso ainda está muito aquém. Acontece ainda muitos fatos, como a gente dizia, os índices ainda são alarmantes. Pois é, com a entrada em vigor da lei Maria da Penha, em 2006, a questão, ela foi maciçamente divulgada pela imprensa de uma forma geral. O poder policial, ele se adequou a esta nova situação, ou seja, ele teve também uma maior visibilidade. Os órgãos judiciais também criaram várias especializadas. A Defensoria Pública criou núcleos especializados, assim como o Ministério Público. Então, essa maciça divulgação dá essa sensação de que as pessoas, elas conhecem a lei. Mas, na verdade, essas pessoas, elas sabem que existem. Ouviram falar da lei. Ouviram falar que existe a lei Maria da Penha, mas, na verdade, elas não têm conhecimento dos meandros da lei, dos percalços da lei. Ou seja, o que a lei diz em relação aos direitos da mulher. Exatamente. O que a lei fala em relação aos direitos da mulher. Sei. Agora, o que, segundo, o que está faltando, na sua opinião, somente isso, o fato de não conhecer, mas o que está faltando para ter uma atuação mais plena? A efetividade da lei, acredita-se que seja coibir a prática de novos crimes. Certo. Entretanto, essa é uma questão que é muito mais cultural do que uma imposição do poder estatal. O que nós precisamos transformar para que a lei tenha efetividade é o pensamento, entendeu? As pessoas, elas precisam entender que não, mulher não gosta de apanhar, não, mulher não instiga a briga porque ela quer ser vítima de uma violência doméstica. Existem casos seríssimos que são apurados na delegacia dessa violência, entendeu? Existem muitos jargões sempre inferiorizando a mulher, coisificando a mulher e é isso que nós precisamos mudar. É uma mentalidade que precisa ser mudada para que a lei tenha efetividade. Sempre a errada é a mulher. Se coloca, quer dizer, esse tipo de jargão, de comentário, de coisa, é porque querem colocar a mulher em uma posição de inferioridade. Exatamente. A gente também tem que levar em consideração que como o crime se dá em um ambiente privado, em um ambiente fechado, em um domicílio, é difícil o Estado entrar. As pessoas não entendem que o poder estatal pode sim se fazer valer dentro da vida privada das pessoas para coibir essas situações, para que essas situações elas não se transformem em índices públicos. Então, muitas vezes, as pessoas acham que ninguém vai ser capaz de perpassar as paredes da casa, do ambiente doméstico, para fazer cessar uma situação de violência doméstica. Quais são os principais casos de violência doméstica contra a mulher no nosso Estado? Você está diretamente ligado na delegacia e vê chegar várias situações. Quais são os casos mais comuns? O que é que vem em evidência? Os crimes mais comuns, eles são as lesões corporais, as ameaças, perturbação da tranquilidade, ou seja, aquela pessoa que insiste em perseguir, em se fazer presente, em instigar, até uma violência psicológica em relação àquela mulher. Sei. Agora, como estatística, o maior número são pessoas, companheiros que moram na mesma casa ou familiares ou pessoas ligadas? São companheiros. A maior estatística são os companheiros. Quer dizer que existe uma faixa etária ou uma coisa assim onde isso se torna mais comum ou é de um modo geral em todas as faixas etárias? Não. Geralmente, a faixa etária é em relação à fase adulta que a gente percebe. Ali, dos 20 anos aos 40 anos, em média, que é a fase em que a pessoa tem aquele companheiro, aquele vínculo com o marido ou um companheiro diretamente. Sei. O que é que melhorou? Nós estávamos falando da Lei Maria da Penha, né? Melhorou alguma coisa nesses oito anos de atuação aqui no nosso Estado? A questão de como é que você analisa o fato da atuação da lei aqui no Estado do Pará? A Lei Maria da Penha ela é sim um avanço na legislação penal. Por quê? Porque ela tira aquela mulher dos juizados especiais. Ela tira aquela sensação de impunidade de que aquele agressor dela, aquele ofensor, ele não vai ser penalizado. A partir da Lei Maria da Penha foram criados juizados no âmbito do poder judiciário diretamente, especificamente para julgar e processar os casos relativos à violência doméstica contra a mulher. então o rito em que vai se processar essa ação não vai incidir mais no pagamento de cesta básica. Além do que também ele pode vir ser preso preventivamente geralmente nos casos de um descumprimento das medidas protetivas o que antes não podia. Por quê? Porque a prisão preventiva ela só é cabível no nosso ordenamento jurídico para os crimes apenados com uma pena máxima de quatro anos e a maioria dos crimes em que incide a violência doméstica são as penas máximas são inferiores a quatro anos. Então até então não cabia essa prisão preventiva e a mulher ficava sempre nessa situação de vulnerabilidade perante o seu ofensor. Essa questão da vulnerabilidade talvez seja o fator que mais inibir a pessoa de denunciar não é não? Exatamente. Uma dependência econômica psicológica. É o que a gente diz que os números em relação a violência doméstica eles são subnotificados ou seja eles caem nas chamadas cifras negras são números que talvez não correspondam a realidade de casos existentes. Exatamente por isso porque a mulher ela pensa que aquele homem é o pai dos seus filhos que ela vai ela vai ser responsável por uma desagregação familiar muito maior do que aquela violência que ela sofre às vezes ela não tem dentro da sua residência um apoio de outros parentes de outros familiares para sair daquela situação então isso são fatores que inibem a mulher de fazer uma denúncia de fazer uma representação criminal contra o seu ofensor Geralmente como é que ela procura essa delegacia ou liga os discos de denúncias que existem como é que é a primeira ação dela segundo o que vocês observam é a partir de que momento já uma coisa que aconteceu inúmeras vezes Geralmente a mulher ela procura o primeiro socorro que no caso é o socorro policial quando ela já está numa situação insuportável dentro da sua residência ou seja ela já vem passando por vários tipos de agressões seja psicológica física sexual patrimonial ou até mesmo moral enfim depois de sofrer várias situações de vulnerabilidade nesta seara é que ela procura como a última medida o último recurso é que ela procura ajuda policial quando vê que não tem mais outra solução e também quando ela percebe que os seus filhos já estão correndo um risco maior do que ela certo nós vamos continuar conversando no próximo bloco o Zé que está nos acompanhando vamos para o nosso apoio cultural retornando logo em seguida com um diálogo aberto sobre violência contra a mulher espero você estamos de volta com o diálogo aberto conversando com a delegada Daniela Santos que é da divisão especializada no atendimento da mulher na delegacia da mulher nós estamos falando sobre a violência contra a mulher o quadro de denúncias nós falávamos um pouquinho no primeiro no primeiro bloco que existe denúncia as pessoas vão lá denunciar como é a situação denúncia cresceu aqui no estado do Pará como é que você avalia o quadro de denúncias hoje no Pará bem com a reestruturação da divisão especializada no atendimento à mulher que é conhecida como a delegacia da mulher houve sim um aumento dessas denúncias e da atuação da própria delegacia e a gente entende esse fenômeno esse aumento esse aumento decorrente da maciça divulgação dos órgãos dos órgãos de proteção da mulher e da própria lei Maria da Penha ou seja não é que existia que antes existia menos casos é que hoje a lei por ter sido mais difundida e até essa rede de atendimento a mulher vítima de violência doméstica ela estar mais conhecida é registrado o maior número de ocorrências e denúncias dessa natureza a denúncia ainda é o melhor meio é o melhor modo de combater a violência contra a mulher o melhor modo de combater é a denúncia formalizada pela própria vítima indo pessoalmente até a delegacia onde ela vai ter toda uma rede de atendimento ela não só chega lá e faz a ocorrência policial e é instaurado um inquérito policial para apurar o caso mas ela é atendida por psicólogos ela é atendida por assistentes sociais e dependendo da demanda que requer o caso dela ela é também remetida até para outros órgãos de proteção do atendimento a mulher quer dizer se não existir a denúncia depois fica difícil de comprovar o crime por isso que é importante também que a pessoa denuncie para se investigar se ir a fundo saber direitinho porque as pessoas tem tanta dificuldade de denunciar eu queria que você ressaltasse essa importância da denúncia porque se as pessoas tomam consciência desde o primeiro momento que haja um ato violento contra ela elas devem denunciar ou as pessoas que estão ao redor devem denunciar bem a gente diz no mundo policial que se não houver a denúncia não existiu o crime porque nós não temos condições e nem formas de saber se aquele crime de fato ocorreu ou não então ainda que a vítima ela esteja impedida impossibilitada ou não tenha nem condições psicológicas de fazer uma denúncia pessoal qualquer pessoa pode procurar delegacia ou utilizar os discos e denúncias até mesmo a delegacia virtual da mulher que existe para realizar esse tipo de ocorrência de outurnamente nós recebemos denúncias dos discos e denúncias e da delegacia virtual e apuramos os fatos isso só acontece aqui porque talvez quem está nos acompanhando não somente aproveito para mandar um abraço do estado do Pará mas também os estados vizinhos que acompanham a programação da TV Nazaré e o diálogo aberto aqui aqui no estado do Pará essas delegacias da mulher essas denúncias só existem aqui na capital como são feitas nas várias cidades a polícia civil do interior ela é dividida em regiões e cada polo contém uma delegacia especializada no atendimento a mulher então os interiores também são abrangidos por essas delegacias nos municípios em que não há delegacia da mulher todos os delegados eles têm conhecimento estão aptos de que forma proceder num caso de violência doméstica contra a mulher isso é importante eu queria que você ressaltasse eu disse um pouquinho mas ressaltasse a importância de ter denúncia porque muitas vezes pode ser que as pessoas não vão denunciar com medo de represálias quer dizer existe uma dependência em relação àquele agressor ou econômica ou de qualquer outro tipo e a pessoa pensa eu vou denunciar mas depois vou retornar para esse mesmo ambiente e eu não vou ter como me libertar ou sair dessa situação queria que você também falasse a importância da denúncia mas também desse acompanhamento as denúncias elas podem ser realizadas tanto pelo Disque 100 que é do governo federal como pelo Disque 180 que é do governo estadual nós recebemos todas essas denúncias e apuramos aquele fato é óbvio que alguns fatos eles não condizem com a realidade da denúncia descrita ou seja são os famosos trotes mas eles também são apurados certo quando a gente vê percebe que há um fundo de verdade naquela situação ela é trazida para a delegacia quando se trata de um crime que a gente chama de ação pública incondicionada ou seja que independe da vontade da vítima obrigatoriamente nós temos que apurar aquele fato por mais que a vítima não queira iniciar a apuração quando o crime ele é de uma ação pública condicionada à representação da vítima ou seja necessita de uma manifestação de vontade da vítima nós chamamos a vítima para que ela dê essa manifestação e nos possibilite a investigação geralmente quem faz essa denúncia é a pessoa que sofreu a agressão ou são os vizinhos são os parentes são os filhos como é que é de um modo geral como é que é essa situação bem Eduardo aí a gente não tem como aferir porque essas denúncias elas se dão de forma anônimas então nós não temos como chegar no autor da denúncia estão somente na vítima então é a partir da vítima que nós vamos começar a fazer a investigação e isso tem ocorrido e as pessoas recebem uma certa tranquilidade vamos dizer assim no sentido de por exemplo porque um dos aspectos que pode vir em evidência que se fala muito é que a justiça é lenta o poder judiciário é lento para resolver situações como essa então as pessoas isso que se fala em relação a situação como essa vamos dizer se existe uma denúncia o que é que é feito quer dizer qual é o tempo dessa denúncia para que as coisas não aconteçam que aquela pessoa não seja agredida novamente não sofra até uma situação mais grave como a gente sabe que tem situações que levam até a morte uma violência extrema como é feito esse processo para não ser longo bem Eduardo todo mundo sabe que o poder estatal ele tem as suas limitações em relação a pessoas estruturas mas a criação dos juizados de violência doméstica contra a mulher que específico para isto ele já vem tornando mais imediata com certeza essa decretação das medidas protetivas contra a mulher que são as medidas que resguardam a mulher do seu ofensor da mesma forma a gente pode falar em relação a delegacia especializada em que ela vai ter um atendimento não apenas policial mas um atendimento social também ela vai ter um acompanhamento social ela não vai ser atendida somente naquele primeiro momento se houver necessidade ela vai continuar sendo assistida por psicólogos por assistentes sociais então embora tenha as suas limitações nós tentamos fazer com que as medidas protetivas sejam atuadas o mais rápido possível tanto assim que a própria lei Maria da Penha ela prevê que a autoridade policial ela deve encaminhar o poder judiciário no prazo de 48 horas para análise do poder judiciário e nós fazemos nós conseguimos cumprir esse período das 48 horas depois eu acho que talvez outro aspecto importante que é bom que a população saiba é que existe um trabalho de parceria existe a vara de violência doméstica existe as várias organizações ou uma rede de organização para que esse trabalho seja feito em conjunto e tenha uma atuação melhor mais eficaz mais rápida na verdade eu queria que você falasse dessas parcerias como é importante essa rede de parceria é essas situações da violência doméstica elas são tratadas sempre de forma integrada tanto assim que na delegacia da mulher funciona a fundação Propaz Mulher que é também uma fundação do governo do estado de atendimento assistencial a essa mulher vítima de violência doméstica e funciona dentro do mesmo prédio junto a isso nós temos um contato direto com as varas especializadas com o ministério público com a defensoria pública com os abrigos que é importante que se diga que se essa mulher ela tiver a intenção de sair da sua residência e se sentir mais segura num abrigo ela vai ser recebida num abrigo público tá então é uma rede existe toda uma rede de atendimento a essa mulher vamos falar um pouquinho o que as mulheres devem fazer quando sofrem violência o pessoal está nos acompanhando aqui agora quais são os passos que ela deve dar quem ela deve procurar uma mulher sofrer uma violência o que ela deve fazer quais são os passos que ela deve dar se ela sofrer uma violência imediata a primeira situação que ela deve realizar é ligar para o 190 que é o CIOP para que ela seja atendida por uma equipe da polícia militar que possa se deslocar até o endereço onde se deu a violência e possa trazer até aquela situação ainda num estado de flagrante até a delegacia caso isso não seja possível essa adoção dessa atitude emergencial ela deve procurar a delegacia da mulher que é a porta de entrada dela no sistema de proteção a vítimas de violências domésticas nesta delegacia ela vai passar primeiro por uma triagem com uma assistente social para saber se ela necessita de um atendimento que vá além do atendimento policial e em seguida ela é direcionada à delegacia para registrar a ocorrência e tomar as providências processuais imediatas que no caso é a solicitação das medidas protetivas de urgência que também estão contidas na lei Maria da Penha que tipo de proteção essas medidas protetivas por exemplo só para quem está nos acompanhando ter ideia clara algumas ações precisam ser realizadas quais são as mais comuns que precisam ser dadas as mais solicitadas pelas mulheres é o afastamento do seu agressor do lar ou então a saída da mulher do lar sem que ela seja impedida de levar os seus pertences nós temos também a busca de pertences ou seja a mulher quer ir naquela residência só tirar os seus pertences pessoais e isso a polícia garante essa proteção a ela nós temos também as questões patrimoniais que esse ofensor ele fique impedido de transacionar valores valores imóveis ou até móveis que pertencem à família ao casal essas todas são medidas que podem ser decretadas judicialmente a autoridade policial ela solicita o poder judiciário que a partir de uma análise pode decretá-las ou não sei quais são os principais problemas que você vê assim para a atuação da lei Maria da Penha aqui no nosso estado existe muita resistência à atuação de situações como essa o que é que você vê na sua aplicação a gente falava no bloco anterior sobre a dificuldade entre a lei que existe que é conhecida muitas vezes talvez não seja aprofundada não seja conhecida com profundidade mas atuação o que é que dificulta mais essa atuação o que é que você acha bem aí a gente volta para o mesmo ponto já tocado que é a questão cultural como são crimes cuja a pena máxima elas são ela é pequena então geralmente esses ofensores eles acreditam muito na impunidade e na falta de coragem dessa mulher denunciá-lo se pautando muitas das vezes na questão dos filhos então o filho dos filhos da força física muitas vezes também porque a mulher fica mais vamos dizer restrita a não se rebelar por causa do receio de sofrer uma violência maior também Eduardo mas a mulher quando ela possui filhos ela aguenta qualquer tipo de ofensa contra a integridade dela mas ela jamais vai admitir um tipo de ofensa qualquer tipo de ofensa contra a integridade dos seus filhos então muitas das vezes o filho vê o seu pai num estado de prisão vê o seu pai denunciado numa delegacia faz com que a mulher ela se retraia na denúncia do seu ofensor isso faz com que ela demore depois tem outra questão que é importante quando essa mulher procura e tem todas essas atitudes preventivas também existem casos que ela não retorne imediatamente para casa tem locais que elas podem ficar acolhidas isso existe uma rede de abrigos que a gente tem contato direto se ela solicitar ir por um abrigo juntamente com os filhos ou com qualquer outra pessoa que esteja sob a sua guarda nós temos esse contato com abrigos diretos são abrigos sigilosos nós não podemos fornecer nomes não podemos fornecer endereços justamente para resguardar a integridade dessa mulher e resguardar que não sejam quebradas as medidas protetivas isso é interessante você falava da questão cultural essa mudança cultural que exige tempo é um processo gradual que muitas vezes acontece essas agressões por uma atitude vamos dizer cultural como é que você vê esse trabalho a importância desse trabalho eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso esse trabalho dessa mudança cultural também em relação a situações como essa onde a mulher sofre agressão o homem se sente superior e muitas vezes não é por aí exatamente o que a gente vê é que muitos filhos assistem seus pais agredirem as suas mães e aquilo já é desde criança internalizado como a figura masculina como o poder masculino e aí é que se torna essa questão da cultura é dentro da casa da gente que a gente vê ver essa essa submissão da mulher essa submissão da mulher entendeu e é o que precisa ser evitado então acho que as escolas elas têm uma responsabilidade em relação a isso nada mais transformador do que a educação e a polícia civil objetivando também contribuir para essa mudança de hábito essa mudança de cultura ela promove rotineiramente a DEAN promove rotineiramente palestras em escolas em sindicatos agora a gente vem está no mês de março mês alusivo à mulher e é feito todo um cronograma de palestras e atendimentos até mesmo visitas à delegacia da mulher para saber como se processa uma delegacia da mulher certo nós vamos dar mais uma pequena pausa e depois retornamos terceiro bloco e último bloco vamos para o nosso apoio cultural e retornaremos para o terceiro e último bloco do diálogo aberto estamos de volta com o diálogo aberto agora no último bloco conversando com a doutora Daniela Santos que é da divisão especializada no atendimento à mulher a conhecida delegacia da mulher nós estamos falando sobre a violência contra a mulher eu queria justamente existe essa divisão especializada no atendimento à mulher como é esse trabalho como é que existe essa delegacia esse trabalho que é realizado como é que ele é feito quais são as suas prioridades para que a sociedade para quem está nos acompanhando também saiba como deve se posicionar e como procurar essa divisão bem a delegacia da mulher ela tem um atendimento todo realizado de acordo com a lei 11.340 que é a lei Maria da Penha e que prevê como deve ser essa atuação a autoridade policial quando ela tomar conhecimento de uma situação de violência doméstica contra a mulher ela deve imediatamente dar um amparo aquela situação aquela vítima devendo se necessário encaminhar a um médico se ela tiver ferimentos é a providência mais emergencial e mais imediata realizar o boletim de ocorrência em seguida tomar um termo de declaração e dar conhecimento para ela das medidas protetivas que ela tem direito a solicitar que serão concedidas pelo poder judiciário em seguida esse atendimento preliminar é instaurado um inquérito policial para apurar o fato onde serão ouvidas testemunhas serão juntados documentos caso haja necessidade serão realizadas as perícias necessárias para comprovar a materialidade daquele crime e também vai ser ouvido o ofensor a pessoa que a gente chama até então de suspeito até que fique comprovada realmente a prática daquele crime concluído esse trabalho esse inquérito policial ele é remetido ao poder judiciário para que sejam iniciadas as formalidades processuais perante o caso isso que é importante que a população saiba porque existe esse trabalho vocês recebem por exemplo muitas ligações no dia a dia no trabalho cotidiano existe muita procura a delegacia é muito solicitada porque existem casos concretos não somente aqui na capital mas também ligações de outros querendo saber querendo denunciar querendo resolver uma determinada situação séria muito grave vamos dizer assim são realizadas em média de 600 a 700 ocorrências no mês só na delegacia da mulher na capital essas ocorrências 600 a 700 600 a 700 é uma quantidade enorme sem dúvida de ocorrências de denúncias em geral é daqui da capital e nós recebemos também muitas ligações de pessoas do interior querendo saber como se processa essa investigação policial especializada no atendimento da mulher quer dizer que as pessoas sabem do trabalho sabem da ligam para esse 190 ligam querem saber mais essa importância mas existe também a questão da delegacia virtual que tem ajudado muito esse tipo de atitude de comportamento também do conhecimento da população não é verdade eu queria que você falasse dessa delegacia virtual como é que ela funciona bem a delegacia virtual ela pode ser acessada por meio de um link no site da polícia civil que é o www.policiacivil.pa.gov.br e a partir desse link pode ser feito esse registro na delegacia virtual essa delegacia virtual é a própria Aden também que realiza um controle dessas ocorrências e faz a apuração desses casos denunciados esses casos denunciados eles também viram ocorrências policiais o da delegacia virtual já tem um tombo de ocorrência policial e os do Disque 100 e dos Disque 180 a gente verificando numa investigação preliminar um fundo de veracidade daquela denúncia ele também vai ser transformado numa ocorrência policial que vai gerar um procedimento isso faz com que existe essa grande atuação e vocês conseguem resolver muitos problemas durante o mês vocês recebem todas essas denúncias o que que sai de resolvido existe muito desse número alto assim qual a probabilidade de resolução dos problemas vocês encontram também assim muitos casos que são falsos vamos dizer ligações ou a maioria é comprovada e se resolve no tempo mais celere possível boa parte dessas denúncias dessas denúncias pelos Disques nós verificamos que não há uma comprovação de veracidade então elas são arquivadas elas são todas averiguadas numa investigação preliminar e aquilo em que não é verificado não é constatado um fundo de verdade elas são arquivadas e acho que nós constatamos que existe uma possibilidade de agressão contra aquela mulher elas são transformadas em inquéritos policiais é óbvio que do universo de 700 ocorrências no mês nós não vamos conseguir gerar naquele mesmo mês 700 inquéritos policiais mas passado aquele mês eles podem ser gerados em outros meses os inquéritos policiais em relação a inquéritos propriamente ditos são instaurados cerca de 200 inquéritos por mês o que também já é um volume considerado significativo pensando que aqui na capital é capital mas a gente abrange mesmo a região metropolitana indo até Marituba certo então atinge um pouquinho toda a região metropolitana eu queria que você falasse um pouquinho do papel da sociedade qual a responsabilidade você falou do aspecto cultural que é uma questão cultural muitas vezes que precisa uma mudança de mentalidade muitas vezes existe assim até aquela frase em briga de marido e mulher ninguém ou então outro tipo de frase que talvez não reflita não seja não seja profunda não seja assim não tenha um alcance daquilo que a sociedade hoje exige qual o papel da sociedade o que ela deve fazer em situações para reverter quadro que ainda é tão sério tão grave bem o papel da sociedade acima de tudo é entender que não é normal uma agressão contra a mulher seja ela praticada pelo pai seja ela praticada por um irmão um cunhado o próprio companheiro a gente tem que lembrar que não existe a agressão contra a mulher somente neste vínculo do companheiro com a companheira do marido com a mulher embora ele seja mais comum mas também entre outros parentes e entre até namorados ou ex-namorados desde que fique configurada a relação de namoro que existe ou que existiu um dia a gente fala e a própria lei fala na violência de gênero que tem que ficar caracterizada essa violência de gênero ou seja do gênero masculino e do gênero feminino embora esta lei ela também permita entre casais homossexuais a incidência da lei Maria da Penha e a sociedade ela não pode ver isso com olhos de aceitação ela tem que ver isso com olhos de perplexidade e denunciar caso aquela mulher ela esteja numa situação em que ela esteja impedida de realizar a denúncia seja por qual motivo for que um parente próximo um amigo uma pessoa que tenha conhecimento ele faça essa denúncia por aquela mulher como as autoridades e o poder público vamos dizer assim tem o estado tem realizado o seu papel também para reverter esse quadro a sociedade nós falamos a sociedade como um todo mas também existem esses órgãos essas organizações que trabalham em prol disso você acha que tem ou tem muita caminhada ainda a ser feita o que é que pode ser aprimorado o que é que pode ser melhorado tem muita caminhada a ser feita e sempre terá nós não podemos nos conformar com a incidência de uma lei porque ela sozinha ela por si só ela não vai mudar um pensamento de uma sociedade agora também são inúmeros os comitês as associações civis de uma forma geral na luta contra essa essa violência contra a mulher na causa da violência contra a mulher o estado ele tem também vários programas e o de maior destaque é o propaz mulher que é um programa de grande efetividade e que eu te digo isso Eduardo porque ele atua junto conosco dentro da delegacia ou seja nós somos um órgão integrado então nós temos conhecimento de como se dá essa atuação existe uma sensibilização maior por parte dos vários organismos das várias entidades da problemática a própria sociedade tem sentido mais e tem se rebelado tem se manifestado contra atitudes situações como essa na verdade exatamente isso e é importante frisar também que todas as as pessoas os servidores que atuam na delegacia da mulher eles têm uma preparação na forma como lidar com aquela vítima para que ela não se sinta vitimizada duas vezes pelo seu ofensor dentro de uma delegacia todo mundo que já esteve numa delegacia ou que já ouviu falar que a delegacia às vezes ela é um ambiente hostil até pela situação um ambiente pesado até pela situação as situações que são tratadas ali mas na delegacia da mulher é diferente essa atuação ela se dá de uma forma diferente é um espaço preparado para acolher aquela mulher são pessoas preparadas para não vitimizá-la não apontar aquela mulher não fazer qualquer tipo de julgamento nem em relação a vítima Eduardo é importante que se diga nem em relação ao ofensor nós estamos ali para apurar um fato e não para julgar as pessoas esse aspecto que você falava eu acho que é fundamental das pessoas que trabalham em eventos como esse que procuram resolver que procuram em profundidade nas situações reais da população ter um conhecimento ter maturidade ter quer dizer condições de acolher e resolver situações graves como essa não é verdade delegada exatamente isso existe todo um diferencial para lidar com essa situação porque a vítima ela já chega ali com vergonha ela já chega humilhada ela já chega no seu no fundo do poço como a gente diz num grau máximo emocional uma carga emocional muito negativa então ali ela precisa ter um acolhimento de que ela está tomando uma atitude correta ela precisa ser incentivada a sair daquele estado e denunciar o seu agressor existe muitas recorrentes assim que são constantes voltam quer dizer as pessoas que denunciaram uma vez denunciam segunda terceira vez são fatos assim corriqueiros que existe a denúncia a pessoa volta novamente para o seu ambiente depois de um certo tempo acontece o mesmo problema acontece inúmeras vezes é comum até eu diria é o que a gente chama da quebra das medidas protetivas a mulher depois de ter ser atendida ter todo o atendimento policial ter as medidas protetivas por ela solicitadas decretadas pelo poder judiciário aquele homem ainda assim como ele da mesma forma que a mulher é atendida num ambiente preparado ele também vai ser atendido num ambiente que não fora de uma hostilidade ele vai ser atendido com respeito com dignidade e até por uma questão constitucional vai ter o direito a doar a sua versão sobre os fatos em nenhum momento na delegacia ele vai ficar frente a frente com aquela mulher até evitando o que a gente diz vitimizar novamente aquela mulher então esse fato faz com que ele tenha essa sensação de impunidade a gente deve ressaltar que é possível nos casos flagranciais que esse homem ele seja submetido a fianças a fianças tá numa situação flagrancial em que normalmente ficaria preso ensejaria uma prisão a ele cabe uma fiança de acordo com o crime que ele cometeu e aí a gente ressalta mais uma vez que esses crimes em que essas mulheres são vítimas são crimes que as penas elas são baixas elas são pequenas então ela possibilita essa fiança e aí talvez isso gere uma sensação de impunidade que precisa mudar quer dizer uma coisa que precisaria melhorar na atuação dessa lei na atuação de situações como essa seria diminuir esse fato da impunidade para que realmente a lei se torne efetiva e situações como essa não volte a se repetir e a gente também deve considerar que essas medidas protetivas elas são asseguradas ainda no âmbito preliminar ou seja não é no decorrer de uma ação judicial mas é de uma investigação policial processo inicial ainda processo inicial então aquele homem ainda não foi condenado ainda não foi processado e aí é quando gera essa sensação de impunidade mais uma vez para ele certo e quando existe essa situação a polícia vamos dizer a autoridade dá uma segurança aquela vítima mesmo se os fatos não foram comprovados ainda existe uma segurança para aquela vítima pois é para que ela não se sinta o ideal seria que a gente pudesse garantir de forma efetiva essa segurança colocando um policial para cada vítima aí nós viveríamos no país ideal né mas havendo uma quebra da medida protetiva essa vítima ela deve procurar novamente a delegacia da mulher que vai gerar uma nova ocorrência uma nova instauração de inquérito ou seja ele já não vai mais responder por um inquérito ele vai responder por dois inquéritos e essa quebra da medida ela vai ser comunicada ao juiz competente e já vai ser solicitada a prisão preventiva porque o nosso código de processo penal ele prevê essa excepcionalidade da prisão preventiva no caso da quebra de medida das medidas protetivas das medidas protetivas tá independente da quantidade da pena aí é solicitada e logo seja deferida essa prisão preventiva pelo poder judiciário elas são cumpridas pela polícia nós chegamos ao final do programa eu tenho a impressão que foi também um programa importante de reflexão e também mudança de comportamento vamos trabalhar para que essa violência contra a mulher diminua que a gente como sociedade construa uma sociedade mais justa mais fraterna também nos ambientes familiares e quando existem situações como essa procurar eu queria que você terminasse um pouquinho desses dados dos telefones dos locais que a pessoa pode procurar para que não aconteçam casos como esse bem a delegacia da mulher ela funciona 24 horas ela fica localizada na travessa mauriti entre 25 e duque é um prédio muito bonito bem na porta vai estar lá escrito deã propaz mulher ela funciona 24 horas como dito anteriormente nós temos toda uma equipe de atendimento aguardando essas denúncias e as próprias vítimas ok queria agradecer mais uma vez a sua presença desejar porque você começou não tem muito tempo que você começou na delegacia da mulher assim como a delegada mas que esse trabalho seja uma oportunidade também de mudança de que aconteçam verdadeiras transformações na delegacia que os casos sejam cada vez menores muito obrigada eu agradeço o espaço aqui para a gente estar falando um pouquinho mais sobre a lei Maria da Penha a própria delegacia da mulher a nossa forma de atuação é muito importante que a população ela tenha conhecimento e ela se sinta também engajada nessa causa ok delegada obrigado mais uma vez a você que nos acompanhou obrigado pela audiência pela preferência a gente se encontra no próximo programa até lá a gente se encontra a gente se encontra